Um dos maiores eventos da agenda montaíra portuguesa aconteceu este ano, a Emugadoro. Depois de Pena Macor em 2015 e Ceia em 2016, o Conselho Transmontano foi escolhido para acolher a 13ª montaria da Casa do Pessoal da RTP Porto. Emugadoro tem condições próprias e únicas, como eu dizia já hoje de manhã, que temos que explorar trazendo este turismo cinegético, como sabe, economicamente é rentável para a região e para o Conselho. Mais do que nunca o município tem que estar ao lado das associações que gerem a caça no nosso Conselho e neste caso, mais uma vez, conseguimos superar as expectativas. O dia começa na aldeia de Tó para um pequeno almoço reforçado. O habitual mata-bicho depois é tempo de partir em direção à mancha, que engloba as zonas de caça de Tó e Peredo da Bemposta. E é por lá que se cumpre o prometido paisagens belíssimas e muitos javalis. No fim de uma tarde passada no monte, em Peredo da Bemposta, reforça-se o estômago e apreciam-se os 24 javalis capturados. Os territórios ao longo do Rio Douro, desde Miranda do Douro até ao Conselho de Foscoa, Alijó, Régua, têm nos últimos anos apresentado condições muito interessantes, até de excelência, no que diz respeito à presença de javalis e à concentração de javalis, permitindo, nos últimos anos, resultados que eram inimagináveis há 10 anos atrás, em termos de montarias. O resultado tão satisfatório desta caçada é sinónimo de muito trabalho desenvolvido pelas associativas envolvidas nesta montaria. A realidade atual é diferente de outros anos e é necessário cuidar as manchas para que depois se caçem os javalis. O resultado de hoje é consequência de um trabalho feito, um trabalho de meses, um trabalho de alimentação dos javalis, garantir a tranquilidade aos javalis, garantir a fiscalização da mancha, portanto, é o fruto do trabalho dessas organizações, de relações que têm com os proprietários, de indemnizarem proprietários pelos prejuízos da caça, etc. Portanto, o ordenamento, aquilo que hoje desfrutamos desta maneira, com este impacto social, económico, em terras de Mugadouro, são o reflexo desse esforço e desse entendimento de que a caça pode ser um meio para contribuir para o desenvolvimento do meio rural. Encontros deste género, além do objetivo principal, que é caçar, querem também transmitir à opinião pública que a caça é economia, é cultura e é também conservação da natureza. Porque estamos num parque natural e, apesar de serem áreas protegidas, a caça, como a agricultura e a floresta, praticada em regimes adequados do ponto de vista de gestão, é perfeitamente compatível e, de facto, grande parte das nossas áreas protegidas, com exceção de pequenas áreas muito sensíveis, presença de aves protegidas, é possível praticar a caça e, de facto, é uma atividade que é ancestral e que tem muita relação com a modulação dos habitats e com o meio. Com o cair da noite, em frente ao pavilhão da Junta de Freguesia de Mugadouro, leilou-se os exemplares abadidos e, depois, os mais de 200 caçadores presentes, os seus familiares e amigos e a organização reúnem-se para um serão transmontano, com música, comida, dança e até moda. A noite terminou com o sorteio de alguns brindes e um felizardo a levar esta carabina novinha em folha para casa.